Lá vai Lua Imigrante Lá vai Lua Imigrante Lá vai Lua Imigrante Lá vai Lua Imigrante Esses voltam sempre ao cais Outros sorte não tiveram Adeus disseram e não voltam mais Lá vai Lua Imigrante Lá vai Lua Imigrante Leva a esperança em seu coração De poder voltar um dia Mas só Deus sabe se volta ou não E para além do horizonte Em outro país, num outro lugar Vai colhendo grão em grão Os produtos da vida para manter o lar Enquanto o tempo lhe voa Suas raízes se alastraram do chão Vai chorando e diz agora Que os sonhos da outra hora Foi só ilusão É assim um imigrante Que partiu um dia E sua terra deixou Lá foi pelo mundo fora Por outros caminhos Que destino lhe apontou Uns encontrarão riqueza E por natureza Esses voltam sempre ao cais Outros sorte não tiveram Adeus disseram E não voltam mais É assim um imigrante Que partiu um dia E sua terra deixou Lá foi pelo mundo fora Por outros caminhos Que destino lhe apontou Uns encontrarão riqueza E por natureza Esses voltam sempre ao cais Outros sorte não tiveram Adeus disseram E não voltam mais E não voltam mais Os olhos do meu amor são olhos de maldição Os olhos do meu amor são olhos de maldição Quanto mais eu os maldigo, cada vez mais lindos são Quanto mais eu os maldigo, cada vez mais lindos são Aqui tens meu coração, sem chave para o abrir Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me perdi Aqui tens meu coração, mas sem chave se aqui vai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai A palpa em meu lado esquerdo não senti meu coração A palpa em meu lado esquerdo não senti meu coração De repente me lembrei, que já estava em tua mão De repente me lembrei, que já estava em tua mão Aqui tens meu coração, sem chave para o abrir Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me perdi Aqui tens meu coração, mas sem chave se aqui vai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai Aí tens meu coração, não mates nem tu esporres Aí tens meu coração, não mates nem tu esporres Olha que estás dentro dele, se o matas também morres Olha que estás dentro dele, se o matas também morres Aqui tens meu coração, sem chave para o abrir Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me perdi Aqui tens meu coração, mas sem chave se aqui vai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai Aqui tens meu coração, sem chave para o abrir Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me perdi Aqui tens meu coração, sem chave se aqui vai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai Aqui tens meu coração, sem chave para o abrir Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me perdi Aqui tens meu coração, mas sem chave se aqui vai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai Eu que amo Portugal, eu que amo 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 Não há no mundo igual a esta nação Eu que amo Portugal, eu que amo Adoro este país monumental Maravilhosa história que ele tem Honrado a quem pode dizer Que este Portugal é sua família mãe Beleza é uma bandeira indicta A pura é o seu braço vencedor Vermelho sangue e amargo pura Para o verde reina de ser conquistador Eu te amo Portugal, eu te amo Verde e tremendo são as cores que guardem meu coração Eu te amo Portugal, eu te amo Não há no mundo igual a esta nação A ânsia vem em tardes desportivas Esperança quando joga a seleção É um alegre suprimento de vista Colada à televisão Agarra o Portugal, agarra a bola Ataca e faz um povo sonhar É com o que faz a vitória E o mundo se leva de braços no ar Eu te amo Portugal, eu te amo Verde e tremendo são as cores que guardem meu coração Eu te amo Portugal, eu te amo Não há no mundo igual a esta nação Adoro este país monumental Maravilhosa história que ele tem Honrado a quem pode dizer Que este Portugal é sua família mãe Beleza é uma bandeira invictada Para funda o seu braço vencedor Vermelho sangue e amargura Para o verde reina de ser conquistador Eu te amo Portugal, eu te amo Verde e tremendo são as cores que guardem meu coração Eu te amo Portugal, eu te amo Não há no mundo igual a esta nação Eu te amo Portugal, eu te amo Verde e tremendo são as cores que guardem meu coração Eu te amo Portugal, eu te amo Não há no mundo igual a esta nação Eu te amo Portugal, eu te amo Verde e tremendo são as cores que guardem meu coração Eu que amo Portugal, eu que amo Não há no mundo igual a esta nação Não há no mundo igual a esta nação Não há no mundo igual a esta nação Conheci dois namorados para os lados da água retorta Conheci dois namorados para os lados da água retorta Que depois de estar casados ela pôs-lhe a roupa à porta Que depois de estar casados ela pôs-lhe a roupa à porta Não te cases, meu amigo, não te cases, isso não vai que tu me queres No combate dos amores, quem ganha são as mulheres Não te cases, meu amigo, não te cases, isso não vai que tu me queres No combate dos amores, quem ganha são as mulheres Há para aí uma demanda, meus amigos, mil cautelas Há para aí uma demanda, meus amigos, mil cautelas O homem diz que é a que manda, mas quem assina são elas O homem diz que é a que manda, mas quem assina são elas Não te cases, meu amigo, não te cases, isso não vai que tu me queres No combate dos amores, quem ganha são as mulheres Não te cases, meu amigo, não te cases, isso não vai que tu me queres No combate dos amores, quem ganha são as mulheres A mulher tem uma tanga muito doce e atrevida A mulher tem uma tanga muito doce e atrevida Muito mais ela se zanga, mais que o homem é querida Muito mais ela se zanga, mais que o homem é querida Não te cases, meu amigo, não te cases, isso não vai que tu me queres No combate dos amores, quem ganha são as mulheres Não te cases, meu amigo, não te cases, isso não vai que tu me queres No combate dos amores, quem ganha são as mulheres Não te cases, meu amigo, não te cases E se não vai, tu me queres Não combate os amores Quem ganha são as mulheres Não te cases, meu amigo, não te cases E se não vai, tu me queres Não combate os amores Quem ganha são as mulheres Não te cases, meu amigo, não te cases E se não vai, tu me queres Não combate os amores Quem ganha são as mulheres Não te cases, meu amigo, não te cases E se não vai, tu me queres Não combate os amores Quem ganha são as mulheres E aqui começo a cantar E aqui começo a cantar Dizem que o cantar é arte Dizem que o cantar é arte Por isso vou tentar dar O melhor da minha parte Cantar, fazer-me o papel Com uma pessoa bem meiga O amigo Rafael Mais conhecido por Peiga Neste frio vou cantando Neste frio vou cantando Para me tentar alegrar Para me tentar alegrar Vão momentos recordando Que a terra me faz lembrar Em terras finças agora Vivo mas isto não quis Por isso quero ir embora Para o meu lindo país O frio cá também aperta O frio cá também aperta Nesta América do Norte Nesta América do Norte Que põe toda a gente alerta Com níveis e vento forte Pois o destino assim quis Mas não posso voltar não De novo para o meu país Porque as raízes cá estão Vou voltar para a minha casa Vou voltar para a minha casa Minha mãe que tanto quer Minha mãe que tanto quer Não quero ver Não quero ver a tristeza Na cara dessa mulher Já sete anos se passaram E ainda bem chegou ao fim Boas recordações ficaram Que eu levo dentro de mim Se a tua mãe está triste Se a tua mãe está triste Pois tem razão de o estar Pois tem razão de o estar Porque uma saudade existe Que não se pode apagar Pois se voltas faz bem E a imigração se encerra Vais abraçar tua mãe E viver na tua terra Não é triste partir assim Não é triste partir assim E a família atrás deixar E a família atrás deixar Como uma saudade em mim Que agora me faz voltar Confesso muito aprendi Muita amizade cá fiz Bons momentos cá vi Mas aqui não sou feliz Eu sei que é triste migrar Eu sei que é triste migrar Partindo numa aventura Feliz quem pode voltar Sem sofrer muita amargura Mas é a escola da vida Quer seja santa ou errada Há quem inspira a partida E quem inspira a chegada Pois aqui nada me prende Pois aqui nada me prende Aqui vejo tudo em vão Aqui vejo tudo em vão Só a saudade se acende Me grita em meu coração Por isso vou regressar Na terra que me criou De novo vou abraçar O berço que me embalou E a Suíça vais deixar A Suíça vais deixar Mas cuidado meu amigo Mas cuidado meu amigo Depois vais querer voltar Onde vem o que eu te digo Que emigrar é contratempo Que muita confusão dá E depois de um certo tempo Não se está bem lá nem cá Quero que a saudade acabe Quero que a saudade acabe Já não suporto a admissão Já não suporto a admissão Mas só Deus a quem me faz Se um dia cá volta ou não Tenho amigos a chamar Me dizem em alta voz Queremos ouvir cantar O pega também para nós Pois querem-te ouvir cantar Pois querem-te ouvir cantar Ai quem não gosta de ouvir Ai quem não gosta de ouvir Em cantos e desexpressar Uma verdade a escondir E essa saudade sentida Que o destino nos pega Só pode ser preenchida Quando voltamos à terra Camarada de primeira Camarada de primeira Sempre tive um bom palpite Sempre tive um bom palpite Muito obrigado Ferreira Por este lindo convite Eu nunca nem a sonhar Imagina eu aposto Queria um dia cantar Com este ídolo que eu tanto gosto Tu não tens que agradecer Tu não tens que agradecer Não agradeças a mim Não agradeças a mim Eu gosto de conhecer Não dos talentos assim Como artistas já cantei Populares e conhecidos E os que mais apreciei Foram os mais escondidos E para todos que eu venho agora Para todos que eu venho agora Numa laputa cuida Vos desejo nesta hora De tudo de boa na vida E para quem está à minha beira Abraços em quantidade E para este Jorge Ferreira Que canta com humildade Um abraço à maneira Com carinho e amizade Este palco foi festejo Este palco foi festejo De um modo especial De um modo especial Rafael, Rafael Eu te desejo Um regresso a Portugal Para aquele nosso aliudo Visão do agora ou do chão Espalhado pelo mundo Comprende sua missão Com um abraço bem profundo Que me vem do coração Com um abraço bem profundo Com um abraço bem profundo Eu venho de lá tão longe, eu venho de lá tão longe Venho sempre à beira-mar, venho sempre à beira-mar Trago aqui umas covinhas, trago aqui umas covinhas Para amanhã para o teu jantar, para amanhã para o teu jantar Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para a gentinha da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para a gentinha da madeira A madeira é um jardim, a madeira é um jardim No mundo não há igual, no mundo não há igual Seus encantos não têm fim, seus encantos não têm fim É filha de Portugal, é filha de Portugal Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para a gentinha da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para a gentinha da madeira Vem, 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 vem cantar este bailinho Vem, 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 A nostalgia e depois fica a saudade Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Para a gentinha da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Para a gentinha da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Para a gentinha da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Para a gentinha da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Para a gentinha da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Para a gentinha da madeira Lá em cima está o tiro-liro-liro O que em baixo está o tiro-liro-liro Lá em cima está o tiro-liro-liro O que em baixo está o tiro-li-lo Juntaram-se os dois na esquina A tocar a concertina e a dançar o solidão Juntaram-se os dois no destino A tocar a concertina e a dançar o sol e o Lá em cima está o tiro-lí-lo-lí Lá em cima está o tiro-lí-lo-lí Lá em cima está o tiro-lí-lo-lí Juntaram-se os dois na esquina A tocar a concertina e a dançar o sol e o Lá em cima está o rico muito rico Lá em cima está o rico muito rico Lá em cima está o rico muito rico Lá em baixo está o pobre muito pobre O rico põe a mão na algeveira Segura bem a carteira e não há quem o manobre O rico põe a mão na algeveira Segura bem a carteira e não há quem o manobre Gosto muito deste nosso tiro-lí-lo Gosto muito desta nossa brincadeira Tiro-lí-lo, gosto de ter o perniaco Picanera, kikavaco, fico lá com a madeira Lá em cima está aquele que trabalha Cá em baixo está aquele que não Lá em cima está aquele que trabalha Cá em baixo está aquele que não Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha Para sustentar malandrão Lá em cima o João tem carro novo Cá em baixo está aquele que 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 está Lá em cima há um governo que tem tudo cá Embaixo um povo que não tem nada Lá em cima há um governo que tem tudo cá Embaixo um povo que não tem nada Deve ser um governo cabecudo, galhado e barrigudo 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 Brincadeira Vou pela terra e pelo mar Entre as nuvens, pelo ar Pelo mundo fora eu vou Vou numa tarefa corrida Levo uma bandeira erguida Com as cores de quem eu sou Vou, vejo filhos da nação E uma outra geração Que lá longe se plantou E lá longe aí reisou Mas quer seja ouro que foi Amigo que dá dor Aquele que está distante Com festas e perdições Com sentinhas e canções A vibrar em cada instante Há um outro Portugal Longe da terra natal O mais lindo que eu conheço É um berço de saudade Que me dá felicidade E nunca a minha vida esqueço Vou pela terra e pelo mar Entre as nuvens, pelo ar Pelo mundo fora eu vou Vou numa tarefa corrida Levo uma bandeira erguida Com as cores de quem eu sou E lá longe aí reisou Mas quer seja ouro que foi Amigo que dá dor Aquele que está distante Com festas e perdições Com sentinhas e canções A vibrar em cada instante Há um outro Portugal Longe da terra natal O mais lindo que eu conheço O mais lindo que eu conheço É um berço de saudade Que me dá felicidade E nunca a minha vida esqueço Mas quer seja ouro que foi Mas quer seja ouro que foi Animo que dá dor Aquele que está distante Com festas e perdições Com sentinhas e canções A vibrar em cada instante A vibrar em cada instante Há um outro Portugal Longe da terra natal O mais lindo que eu conheço É um berço de saudade Que me dá felicidade A felicidade A felicidade Vou pra cama a pensar Num poema pra cantar Digo em este Oh, uma melodia Dás-te um poema a sorrir Depois começo a dormir E acordo com a mente vazia Que desespero ao acordar Tinha um poema pra cantar Foi, foi embora nos sonhos Com manticos e risonhos Lá foi e eu não sabia Mas, uma noite qualquer Vai nascer um poema E uma linda melodia Pra depois ser a canção Que bate no coração E o meu corpo assim Fazer vibrar E a viola e tamborim São os pedaços de mim Que eu agora tenho pra vos dar Que desespero ao acordar Que desespero ao acordar Tinha um poema pra cantar Foi, foi embora nos sonhos Românticos e risonhos Românticos e risonhos Românticos e risonhos Lá foi e eu não sabia Mas, uma noite qualquer Vai nascer um poema E uma linda melodia Que desespero ao acordar Que desespero ao acordar Foi, foi, foi embora nos sonhos Românticos e risonhos Lá foi e eu não sabia Mas, uma noite qualquer Vai nascer um poema E uma linda melodia Que desespero ao acordar Que desespero ao acordar Que desespero ao acordar Por muitas praças Seja a lixa Com rigor ou sem rigor Com rigor ou sem rigor Se ela estola, se ela alisa É conforme o lixador Há quem lixe devagar Aos poucos por cada vez Outros é mesmo a aviar Até lixar o freguês Mas, há quem lixe sem dor Mas, há quem lixe sem dor Sem regra nem simpatia Sem regra nem simpatia Que mesmo sem fazer pão Nos lixam no dia a dia Eu dessa lixa não gosto Por isso há um afastado Mas, não sou só eu aposto Que essa lixa tem lixado O grão da lixa varia O grão da lixa varia Conforme o que quer polir Conforme o que quer polir Quem desta faz ousadia Vai deixar tudo a luzir Mas, há uma lixa com grão Que só o governo a tem Para alisar o cidadão E depois lixá-lo bem Esta vida é tão confusa Esta vida é tão confusa Nem sei no que isto vai dar Nem sei no que isto vai dar Ai, tanta lixa que se usa Hoje em dia é só lixar O rico lixa o pobre O pobre nem lixa tem Mas se tivesse lixava Há quem o lixa também O homem também tem lixa O homem também tem lixa Paralisar a mulher Paralisar a mulher E pula-lhe lá como é dado Para depois ter o que quer Mas a mulher é bem fina E lixa ela também tem E se o homem não atina Não há nada para ninguém E agora vou terminar E agora vou terminar Porque já muito lixei Porque já muito lixei Eu não me fui a lixar Com tudo que aqui cantei Por isso só peço a Deus Que me dê o pra onde eu vou E que o Obama não lixe Como a voz nos lixou Pela-lhe lá como é Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder Pro andar da carruagem mal ganhamos pra comer Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até mais não Temos de estar preparados pra aguentar a recessão Oh Manel, aperta o cinto, não te esqueças de apertar Porque os tempos que aí vêm são difíceis de passar Os políticos são todos iguais, andaram na mesma escola Eles querem é pôr a malta por aí, a pedir esboa Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder Pro andar da carruagem mal ganhamos pra comer Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até mais não Temos de estar preparados pra aguentar a recessão Prometem montos e fundos, amanhã será melhor A verdade é que quem trabalha vai de mal para pior Toda a mente, dia a dia, não escapa que aflição O que nos salva felizmente é ter o cinto, sempre à mão Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder Pro andar da carruagem mal ganhamos pra comer Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até mais não Temos de estar preparados pra aguentar a recessão Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder Pro andar da carruagem mal ganhamos pra comer Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até mais não Temos de estar preparados pra aguentar a recessão Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder Pro andar da carruagem mal ganhamos pra comer Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até mais não Temos de estar preparados pra aguentar a recessão Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder Pro andar da carruagem mal ganhamos pra comer Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até mais não Temos de estar preparados pra aguentar a recessão Oh Manel, aperta o cinto, aperta o cinto, aperta o cinto Quando ela vai encostando o seu corpinho devagar e com jeitinho É bom, é bom E se ela encosta lá vamos os dois juntinhos A pensar bem pela vez É bom, é bom De lado em lado no silêncio da agonia De loucura, que magia É bom, é bom E nesta encosta eu até fico aflito A dizer quase num grito É bom, é bom É uma alegria neste nosso Portugal É uma festa durante todo o verão Se há um bailar para aquecer o arraial Pois as mulheres são a minha perdição Quando ela vai encostando o seu corpinho Devagar e com jeitinho É bom, é bom E se ela encosta lá vamos os dois juntinhos A dançar bem com a Deus É bom, é bom De lado em lado no silêncio da agonia Que loucura, que magia É bom, é bom E nesse encosto eu até fico aflito A dizer quase num rito É bom, é bom Só noites quentes que vão sempre recordar É uma chama que arde até fazer carvão Não há bombeiro que o fogo possa apagar Nem há polícia que possa pôr um travão Quando ela vai encostando o seu corpinho Devagar e com jeitinho É bom, é bom E se ela encosta lá vamos os dois juntinhos A dançar bem com a Deus É bom, é bom De lado em lado no silêncio da agonia Que loucura, que magia É bom, é bom E nesse encosto eu até fico aflito A dizer quase num rito É bom, é bom Quando ela vai encostando o seu corpinho Devagar e com jeitinho É bom, é bom E se ela encosta lá vamos os dois juntinhos A dançar bem com a Deus É bom, é bom De lado em lado no silêncio da agonia Que loucura, que magia É bom, é bom E nesse encosto eu até fico aflito A dizer quase num rito É bom, é bom Quando ela vai encostando o seu corpinho Devagar e com jeitinho É bom, é bom E se ela encosta lá vamos os dois juntinhos A dançar bem com a Deus É bom, é bom De lado em lado no silêncio da agonia Que loucura, que magia É bom, é bom E nesse encosto eu até fico aflito A dizer quase num rito É bom, é bom Só quem conhece o Minho Pode sentir o carinho no berço de Portugal Mas que vela é a paisagem Quando se vai de viagem pelo Douro Litoral Traz os mundos alto de ouro Para mim é um tesouro Nunca mais esquecer Quando pela beira passei Confesso nunca pensei As saudades que ia ter É um abraço É um abraço Que eu recordo tanta vez É um abraço É um abraço É um abraço português Rebateres das toiradas Dos campinos E manadas E fandango Para dançar Ao entrar na extremadura Vejo gente Boa e pura Cordial e popular Além de és Não te esqueço E prometo que de graça És o sol dos meus amores Por fim no algarve canto Vou pelo mar E vou contente A madeira e aos açores É um abraço É um abraço Que eu recordo tanta vez É um abraço É um abraço É um abraço Português É um abraço 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 Que eu recordo tanta vez É um abraço, é um abraço, é um abraço português É um abraço, é um abraço que eu recordo tanta vez É um abraço, é um abraço, é um abraço português É um abraço, é um abraço que eu recordo tanta vez É um abraço, é um abraço, é um abraço português É um abraço, é um abraço que eu recordo tanta vez É um abraço, é um abraço, é um abraço português Bendito seja agosto que nos põe no rosto Um sorriso em flor Faz-nos esquecer tristezas Ai bendito seja este mês de amor Bendito seja agosto que nos põe bem disposto o nosso coração Bendito seja Deus que nos ofereceu este mês de verão É uma felicidade ver Portugal cantar E sorrir com vontade depois de tanto trabalhar O português de fora O português de cá Ai toda a gente adora as benditas horas que este mês nos dá Bendito seja agosto que nos põe no rosto Um sorriso em flor Faz-nos esquecer tristezas Ai bendito seja este mês de amor Bendito seja agosto que põe bem disposto o nosso coração Bendito seja Deus que nos ofereceu este mês de verão Meu Deus como agradeço Bendito seja agosto A alegria no ar Depois de tanto tempo Bendito seja agosto E tantos meses a esperar Para quem vive distante Bendito seja agosto Ou os que estão por cá Não há cá e não cante com o sol brilhante que este mês nos dá Bendito seja agosto que nos põe no rosto um sorriso em flor Faz-nos esquecer tristezas, ai bendito seja este mês de amor Bendito seja agosto que põe bem disposto o nosso coração Bendito seja agosto que nos põe no rosto um sorriso em flor Faz-nos esquecer tristezas, ai bendito seja este mês de amor Bendito seja agosto que põe bem disposto o nosso coração Bendito seja Deus que nos ofereceu este mês de verão Bendito seja Deus que nos ofereceu este mês de verão Bendito seja agosto que nos põe no rosto um sorriso em flor Um certo dia as velhas da minha terra Fizeram guerra contra os velhos solteirões Para aqueles todos que ainda se aguentassem Que bem prestassem com suas obrigações Porque há velhotas que precisam muita ajuda De certos velhos que delas sabem cuidar Entre as idades dos 70 e 90 Desde que haja ferramenta para trabalhar Se as velhas estão atrevidas Também os velhos às vezes estão Por não cuidarem das velhas Que às vezes falam e têm muita razão Pois uma velha quando fala nunca mente É muito franca no que diz e tem um valor E se algum dia apanha febre e fica quente Há que haver velho para abater esse valor Há muita velha que não sai do seu terreiro E só lá anda porque é velha que é aleijada Vive sozinha, leva a vida num braseiro Mas tem bombeiro, dora marcada Há outras velhas que vivem desesperadas Ao abandono sem ninguém que as dê a mão Pois se protestam e se dão muitas piadas Pois são bem dadas e com razão Se as velhas estão atrevidas Também os velhos às vezes estão Por não cuidarem das velhas Que às vezes falam e têm muita razão Pois uma velha quando fala nunca mente É muito franca no que diz e tem um valor E se algum dia apanha febre e fica quente Há que haver velho para abater esse valor Se as velhas estão atrevidas Também os velhos às vezes estão Por não cuidarem das velhas Que às vezes falam e têm muita razão Pois uma velha quando fala nunca mente É muito franca no que diz e tem um valor E se algum dia apanha febre e fica quente Há que haver velho para abater esse calor Pois uma velha quando fala nunca mente É muito franca no que diz e tem um valor E se algum dia apanha febre e fica quente Há que haver velho para abater esse calor Mês de agosto de bem-vindo Mês de maior tradição Tu trazes sempre contigo Um mundo de animação Quantos com prazer profundo Vêm por terra e por mar Um dos quatro cantos do mundo Para te vir destejar Chega, chega a agosto com festas no ar E mil tradições para eu recordar Aqueles amores, as paixões de então Segredos de outrora que eu recordo agora Numa perfeição Chega, chega a agosto com festas no ar E mil tradições para eu recordar Aqueles amores, as paixões de então Segredos de outrora que eu recordo agora Numa perfeição Quando chegam a agosto com festas no ar E quando chegas mês de agosto Com teu sol abrasador Que aquece o do mar a serra Trazendo beleza e cor Agosto mês de magia Agosto do meu pensar Trazes trinta e um dia de festa e folia Sempre sem parar Chega, chega a agosto com festas no ar E mil tradições para eu recordar Aqueles amores, as paixões de então Segredos de outrora que eu acordo agora Numa perfeição Chega, chega a agosto com festas no ar E mil tradições para eu recordar Aqueles amores, as paixões de então Segredos de outrora que eu recordo agora Numa perfeição Chega, chega a agosto com festas no ar E mil tradições para eu recordar Aqueles amores, as paixões de então Segredos de outrora que eu recordo agora Numa perfeição Chega, chega a agosto com festas no ar E mil tradições para eu recordar Aqueles amores, as paixões de então Segredos de outrora que eu recordo agora Numa perfeição E mil tradições para eu recordar Como este mundo mudou, como este mundo mudou Já não é como da outra hora Já não é como da outra hora De tantas voltas que deu É tudo ao contrário agora É tudo ao contrário agora Valha-nos nosso senhor Quem paga pronto não presta Quem deve é bom pagador Não há terra como esta Não há terra como esta Aqui se vive também E aqui se vive também É comprar tudo o que é bom E não pagar a ninguém Nem é preciso o dinheiro Quem tem cartão tem a cura E ao chegar ao fim do mês O lixo leva a fatura As filhas do Tijoão As filhas do Tijoão É ver e querer depois A ver e querer depois A casada não tem filhos E a solteira já tem dois Mas a vizinha do lado Essa tem cheques mensais Porque já tem 15 filhos E onde há procura de mais E onde há procura de mais A tina estava doente A tina estava doente Mas arriscou o perigo Mas arriscou o perigo Fez uma transplantação Logo abaixo do imbigo Mas o clarinete não toca Por ser já velho e antigo A tina não atinou E agora é um raparigo O Joãozinho do Monte O Joãozinho do Monte É um rapaz bem confuso É um rapaz bem confuso Diz que tem uma minhoca Mas desta nunca fez uso Pois deve ser triste ter Uma coisa assim sem vida Quem sabe se esta está podre Ou tem a espinha partida Com licença vou parar Com licença vou parar E aqui termina o Ferreira E aqui termina o Ferreira Bem haja a todos Bem haja e até outra brincadeira Bem haja minhas senhoras Bem haja minhas senhoras Senhores e mocidade Senhores e mocidade Aqui vão mais umas quadras Feitas à minha vontade Que servem de desabafo E falam muita verdade Para todos os pequeninos Para todos os pequeninos Em que a vida é um vai bem Em que a vida é um vai bem E para todos os velhinhos Eu vos saúdo também Para todos os bem feitores A graça da Virgem Mãe Para aquele trabalhador Para aquele trabalhador Que levou-te dia a dia Que levou-te dia a dia Ganhando pão com suor Por vezes numa agonia Que Deus te ajude meu velho E seja sempre teu guia Pior é quem se bagoa Pior é quem se bagoa Fingidos nos certos jeitos Fingidos nos certos jeitos Coitados vão de bengala Sofrendo muitos efeitos E muitos que já receberam Até já andam direitos E agora é para as más línguas Agora é para as más línguas Que eu me expresso e não minto O que eu me expresso e não minto Já canto a vosso respeito Para dizer o que eu sinto Mas recomendo apertar Com segurança o seu cinto Falais, falais e não paras Falais, falais e não paras E muito queres saber E muito queres saber Será que não tens vida Nem nada para fazer Me parece que a vossa comida Vem de ouvir e dizer A respeito de falar A respeito de falar Essas más línguas de espora Precisam é trabalhar Dias e noites sem hora E pararem de chovar Nessa chupeta de agora Coitado de quem as ouve Coitado de quem as ouve E eu muito já engoli E eu muito já engoli Mas mais coitado é quem fala Sem primeiro olhar para si Essas más línguas do mundo São cegos que andam para aí E ainda vão à igreja Ainda vão à igreja E tomam a comunhão E logo depois da missa Lá vão juntinhos então Falam de mal de uns e de outros Longe de terem razão Afirmam o que não sabem E julgam-se gente cristão No dizer e desdizer No dizer e desdizer Há mesmo algum atrevido Há mesmo algum atrevido Que aparece às vezes no A rir-se do mal vestido Não toma conta da vida Parece mulher sem marido Viata que anda na rua A ver quem lhe dá o ouvido Desculpem-me o desabafo Desculpem-me o desabafo Eu canto assim não me enerve Eu canto assim não me enerve É algo que sai de mim Num pranto que se reserve Mas se acham que isto é sabato Pois este serve a quem serve Desculpem-me a brincadeira Se eu algo me ofendi Desculpem-me a brincadeira Desculpem-me a brincadeira São simplesmente cantigas Que até levantam poeira Mais uma vez desculpem E adeus até à primeira A todos o forte abraço Cá deste amigo Ferreira Tchau, tchau, tchau Amém. Saudade negra, tu que no meu peito moras Tenho esperança que um dia me irás deixar E a tua pressa se agita a toda hora Jamais irão fazer os meus olhos chorar Porque o regresso irá chegar e eu voltarei Ao meu país, ao leite que nunca esqueci E à chegada de dia, chorarei Ao ver a terra pequenino de nascida Eu voltarei, eu voltarei para te abraçar Eu voltarei e recordar Toda a minha infância e tudo aquilo que vivo Eu voltarei, eu voltarei Para ficar, eu voltarei Depois dizer por antes os saudades Mas finalmente cá estou Tantas fronteiras, tantas terras que passei Tantos cenários de beleza que já vi Até em estradas de ilusões já caminhei Cansado à sombra da esperança, adormeci E no meu dia a dia a minha alma chora Por um país no outro lado do mar Nunca pensei que o adeus que disse a outra hora Fosse a razão que agora me faz voltar Eu voltarei, eu voltarei Para te abraçar, eu voltarei E recordar toda a minha infância e tudo aquilo que vivo Eu voltarei, eu voltarei Para ficar, eu voltarei Depois dizer por antes os saudades Mas finalmente cá estou Eu voltarei, eu voltarei Eu voltarei, eu voltarei Para te abraçar, eu voltarei E recordar toda a minha infância e tudo aquilo que vivo Eu voltarei, eu voltarei Eu voltarei, eu voltarei Para te abraçar, eu voltarei Depois dizer por antes os saudades Mas finalmente cá estou Eu voltarei, eu voltarei Para te abraçar, eu voltarei E recordar toda a minha infância e tudo aquilo que vivo Eu voltarei, eu voltarei Eu voltarei, eu voltarei Para te abraçar, eu voltarei Depois dizer por antes os saudades Saudades tenho doutrora De ti passado que invades minha mente a toda hora Passado lindo que foste, nunca mais voltaste não Assim marcando o meu rosto, trocando minha afeição Tempo que já vós E não voltas mais Levas mil sorrisos, deixas suspiros reais Tempo que já vós E não voltas mais Levas mil sorrisos, deixas suspiros reais Minha saudade sentida muito me faz murmurar Eu dava tudo na vida Para a minha infância voltar Para abraçar os meus pais Que no presente não estão Fontes de fortaleza, minha vida, meu guião Tempo que já vós E não voltas mais Levas mil sorrisos, deixas suspiros reais Tempo que já vós E não voltas mais Levas mil sorrisos, deixas suspiros reais Eu amei e fui amado De beijos tão bem nos deram Esqueci, fui esquecer Tudo que fiz, me fizeram Lembrando um passado lindo Detalhando este meu afato Fechando os olhos E chorando pelo passado Tempo que já vós E não voltas mais Levas mil sorrisos, deixas suspiros reais Tempo que já vós E não voltas mais Levas mil sorrisos, deixas suspiros reais Tempo que já vós E não voltas mais Levas mil sorrisos, deixas suspiros reais Tempo que já vós E não voltas mais Levas mil sorrisos, deixas suspiros reais Levas mil sorrisos, deixas suspiros reais Ai, quem não gosta da sua terra querida Quem não se lembra dos bons tempos que lá vão Ai, quem não sofre de uma saudade sentida Que arde no peito penetrando o coração Quem não adora a natureza que acobre De uma beleza genuína sem igual Em que ao pisar aquele chão doce tão nobre O coração chora ao ver um sonho real Ai, ai, saudade Acaba com esta dor Traz o regresso Tenho ânsia Tenho o preço de voltar com muito amor Por uma estrada de fronteiras de saudade Foi ao encontro do que nunca encontrei Agora sinto que a minha felicidade Agora sinto que a minha felicidade Ficou na terra Tenho sentido Tenho sentido Meu amigo Que não se pode esconder Ai, ai, saudade Acaba com esta dor Traz o regresso Traz o regresso Tenho ânsia Tenho o preço de voltar com muito amor Ai, ai, saudade Ai, ai, saudade És razão És razão Deis razão Deis de sofrer Pronto Sentido Meu colega Meu amigo Que não se pode esconder Ai, ai, saudade Acaba com esta dor Traz o regresso Tenho ânsia Tenho o preço De voltar com muito amor Ai, ai, saudade És razão És razão Deis de sofrer Pronto Sentido Meu colega Meu amigo Que não se pode esconder Ai, ai, saudade Acaba com esta dor Traz o regresso Tenho ânsia Tenho o preço De voltar com muito amor No meu viver dia-a-dia Tenho em minha companhia Uma luz no meu caminho Tão brilhante, tão divina Que o meu destino ilumina E nunca me deixa sozinho Tenho dentro do meu peito Um amor mais perfeito Que me protege do perigo Quem tem Deus no coração Tem a sua proteção Quem tem Deus tem um amigo Quem tem Deus no coração Tem a sua proteção Quem tem Deus tem um amigo Que eu agradeço ao Senhor Por tudo que Ele me envia Por tantas graças Por seu amor Pelo pão de cada dia Que eu agradeço ao Senhor Pela luz da nascida Que eu dou mil graças A ti Senhor Por tudo que Ele me dás na vida Não tenho prata nem ouro Mas tenho o maior tesouro Que a vida nos pode dar Tenho a graça do Senhor Tenho paz e muito amor E harmonia no meu lar Nas horas mais de amargura A sua mão me segura A estrada prometida Eu dou graças a ti Senhor Companheiro protetor Caminho certo da vida Dou graças a ti Senhor Companheiro protetor Caminho certo da vida Eu agradeço ao Senhor Por tudo que Ele me envia Por tantas graças Por seu amor Por seu amor Pelo pão de cada dia Que eu agradeço ao Senhor Pela luz da nascida Que eu dou mil graças A ti Senhor Por tudo que Ele me dás na vida Eu agradeço ao Senhor Por tudo que Ele me envia Por tantas graças Por tantas graças Por seu amor Por seu amor Pelo pão de cada dia Que eu agradeço ao Senhor Pela luz da nascida Que eu dou mil graças Que eu dou mil graças A ti Senhor Por tudo que Ele me envia Por tudo que Ele me envia Por tantas graças Por tudo que Ele me envia Por seu amor Por tudo que Ele me envia Pelo pão de cada dia Que eu agradeço ao Senhor Pela luz da nascida Pela luz da nascida Que eu dou mil graças Pela luz da nascida Pela luz da nascida Quando ela passa Desperta logo a tensão Se abre um sorriso Esta mulher me deixa louco E no meu peito Faz bater um coração É sintoma de paixão Um amor que nasce num povo E no meu peito Faz bater um coração É sintoma de paixão Um amor que nasce num povo A portuguesa É a mais linda É engraçada Quando fala Quando diz É uma franqueza Tão refeitinha É flor de cheira Que perfume o meu raiz A portuguesa Tem mais amor Tem mais doçura Os beijinhos que ela dá Há outros mais Ah sim Senhor Um mais mais linda Que a portuguesa não há Ela adivinho agitar Na minha prece E acodo logo Com sorrisos de magia Quando faz frio Quando o meu corpo padece Esta a mulher Que aquece Meus desejos Noito e dia Quando faz frio Quando o meu corpo padece Esta a mulher Que aquece Meus desejos Noito e dia A portuguesa É a mais linda É engraçada Quando fala Quando diz É uma franqueza Tão refeitinha É flor de cheira Que perfume o meu raiz A portuguesa Tem mais amor Tem mais doçura Os beijinhos que ela dá Há outros mais Ah sim Senhor Por isso é a mulher Há outros mais Há outros mais Ah sim Senhor Mas mais linda Que a portuguesa Não há A portuguesa É a mais linda É engraçada Quando fala Quando diz É uma franqueza Tão refeitinha É flor de cheira Que perfume o meu raiz A portuguesa Tem mais amor Tem mais doçura Os beijinhos Que ela dá Há outros mais Ah sim Senhor Mas mais linda Que a portuguesa Não há Prova de amor O amor é só um Ter um pra amar E não ter mais nenhum Prova de amor O amor é só um Ter um pra amar E não ter mais nenhum Amor é sonho Breve despertar Sonha quem ama Pra o amor voltar Se volta em sonho Parece real Se real Volta É sonho Abistal Prova de amor O amor é só um Ter um pra amar E não ter mais nenhum Prova de amor O amor é só um Ter um pra amar Ter um pra amar E não ter mais nenhum Amor é semente De fruto do amor Quanto mais se tira E não ter mais Mais há para dar Prova de amor E não ter mais nenhum Prova de amor Prova de amor Prova de amor Prova de amor O amor é só um Prova de amor O amor é só um O anel que tu me deste Era de vidro e cobrou-se O anel que tu me deste Era de vidro e cobrou-se O amor que tu me tinhas Ai amor 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 Era pouco e acabou-se O amor que tu me tinhas Ai amor 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 Era pouco e acabou-se A carta que me mandaste A carta que me mandaste Era de vidro e cobrou-se A carta que me mandaste Era de vidro e cobrou-se As letras que lá estavam Ai amor 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 Era um água de ramo-se As letras que lá estavam Ai amor 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 Era um água de ramo-se Passei pela tua porta E olhei na puxadura Chamei-te se tu não quiseste Coração de pedra dura Dá-me aquilo que eu te dei Para o rasgar as tirinhas Já que tens outros amores Não precisas coisas minhas O anel que tu me deste Era de vidro e cobrou-se O anel que tu me deste Era de vidro e cobrou-se O amor que tu me tinhas Ai amor 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 Era pouco e acabou-se O beijinho que me deste O beijinho que me deste Não foi beijo de quem ama O beijinho que me deste Não foi beijo de quem ama Foi um tapa no nariz Ai amor 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 Foi um fogo sem ter chama Foi um fogo sem ter chama Ai amor 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 Foi um fogo sem ter chama Passei pela tua porta E olhei na puxadura Chamei-te se tu não quiseste Coração de pedra dura Dá-me aquilo que eu sei Para o rasgar as tirinhas Já que tens outros amores Não precisas coisas minhas Passei pela tua porta E olhei na puxadura E olhei na puxadura E olhei na puxadura Chamei-te se tu não quiseste Coração de pedra dura Dá-me aquilo que eu sei Para o rasgar as tirinhas Já que tens outros amores Não precisas coisas minhas Passei pela tua porta E olhei na puxadura Passei pela tua porta E olhei na puxadura Coração de pedra dura Dá-me aquilo que eu sei Para o rasgar as tirinhas Já que tens outros amores Não precisas coisas minhas Passei pela tua porta E olhei na puxadura Chamei-te se tu não quiseste Coração de pedra dura Dá-me aquilo que eu sei Para o rasgar as tirinhas Já que tens outros amores Não precisas coisas minhas Não precisas coisas minhas Foi nos arreiais Lá na minha aldeia Que um grande amor conheci Seus olhos me olharam O amor nasceu E esse amor me prendi Pela noite fora Depois de um sorriso Nasceu um beijinho e mais Foi-se a solidão E o meu coração Lá ficou nos arreiais Foi-se a solidão E o meu coração Lá ficou nos arreiais Foi-me 돼 muốn Lá da aldeia Que prendi o meu coração Enquanto a lua me amourava também Foi na festa Lá da aldeia Entre os sorrisos no ar E ela melhou sorrindo no seu marido Quando chega agosto volto sempre à aldeia E piso o mesmo lugar Lembro nessa hora os tempos de outrora Onde aprendi a amar Olhando para o céu vejo as estrelas E a lua que iluminou O sorriso dela num simples olhar Amor que entre nós ficou O sorriso dela num simples olhar Amor que entre nós ficou Foi a festa lá da aldeia Que prendi meu coração Enquanto a lua namorava também Foi a festa lá da aldeia Entre os sorrisos no ar E ela melhou sorrindo no seu marido Foi a festa lá da aldeia Foi a festa lá da aldeia Foi a festa lá da aldeia Que prendi meu coração Enquanto a lua namorava também Foi a festa lá da aldeia Entre os sorrisos no ar Entre os sorrisos no ar Que ela melhou sorrindo no seu marido Foi a festa lá da aldeia Foi a festa lá da aldeia Que prendi meu coração Enquanto a lua namorava também Foi a festa lá da aldeia Num lugar lá longe Que fica no meio do mar Ficaram lembranças tão lindas de recordar Lá ficou a infância E os amigos que brinquei E o povo da aldeia A humildade que deixei E agora a saudade chora mais por ti Te deixei a terra E com meus pais caminhei Olhando a aventura E esquecendo o que deixei Queria ir para longe No tempo que em ti vivi E agora distante chora a saudade por ti Mas agora sei Que te quero mais A ti voltarei Abraçar-te vou E deixar-te jamais Viver em ti Viver em ti Sentir-te em mim Cantar para ti Até ao fim Quantos filhos teus o lenço branco acenaram E só ilusões no outro lado encontraram Quantos reconhecem e a ti querem regressar E já quantos choram por não poderem voltar E agora a saudade chora mais por ti Ai quantas viagens e fronteiras já passei Em constante busca do que nunca encontrei Olhando os caminhos onde tanto trabalhei Lembro a terra e digo Então para que te deixei Mas agora eu sei Que eu te quero mais E a ti voltarei Abraçar-te vou E deixar-te jamais E deixar-te jamais Viver em ti Sentir-te em mim Cantar para ti Viver em ti Até ao fim Viver em ti Sentir-te em mim Sentir-te em mim Sentir-te em mim Sentir-te em mim Cantar para ti Até ao fim Eu deixei a minha terra Fui à procura da sorte E na América do Norte Não deixei de ser quem era Sou português de raiz Dizem que sou imigrante Mas embora tão distante Não esqueço o meu país Não foi só nesta aventura Nesse mar de ilusões Foram mais quatro milhões Que hoje a saudade procura E no regresso ao cais Levam nos olhos um brilho Como aquele que é bom filho Voltando à casa dos pais E chora Ao lembrar fronteiras que passou E chora Mas finalmente a terra já chegou Vai depressa ver a mãe E o pai já tão velhinho Que atrora nesse caminho Este caminho também Na alegria da chegada Há sorrisos e abraços Há sorrisos e abraços Esses verdadeiros relaços Que o tempo nunca apaga Vai ao café logo à noite Vai passar alguns momentos E lembrar os velhos tempos Entre amigos que deixou Tem mil coisas a fazer Uma casa para comprar Para um dia Para um dia regressar E para sempre lá viver E chora Ao lembrar fronteiras que passou E chora Mas finalmente a terra já chegou E chora E chora Ao lembrar fronteiras que passou E chora E chora Mas finalmente a terra já chegou E chora Ao lembrar fronteiras que passou E chora E chora Mas finalmente a terra já chegou E chora E chora Ao lembrar fronteiras que passou E chora Mas finalmente a terra já chegou Olhos verdes Olhos verdes Para amar Olhos verdes Vendo a cor É tão lindo o teu olhar Que faz-me ser um amor Olhos verdes Para amar Oh meu amor É tão lindo o teu olhar Eu vivo só Quero o meu amor Junto ao teu Oh meu amor Tu és a minha paixão Dona do meu coração O meu coração O meu coração É tão lindo o teu coração Os teus olhos verdes O que não sai da lembrança Oh meu amor Oh meu amor É tão lindo o teu olhar É tão lindo o teu olhar Eu vivo só para te amar Quero o meu amor Junto ao teu Oh meu amor Tu és a minha paixão Dona do meu coração O meu amor Você perdeu O meu olhar Surpreendeu O teu olhar Surpreendeu O teu olhar O teu olhar Surpreendeu O teu olhar O teu olhar Surpreendeu O teu olhar O meu amor Se perdeu O teu amor Surpreendeu O teu amor Oh meu amor É tão lindo o teu olhar Eu vivo só Para te amar Quero o meu amor Junto ao teu Oh meu amor Tu és a minha paixão Dona do meu coração Dona do meu coração O meu amor É tão lindo o teu olhar É tão lindo o teu olhar Eu vivo só para te amar Eu vivo só para te amar Quero o meu amor Junto ao teu Oh meu amor Tu és a minha paixão Oh meu amor Noulo ao teu olhar O Lindo, Lindo Verde de Trigares Cordado do mais lindo azul dos rios Beijado de oliveiras nos veias Não há nada mais lindo que o meu país Viveiras correm nos velhos hotéis Glorido que desperta uma paixão Arquivo são os teus velhos de vez Esperança que dominam o coração Deixem meu coração em Portugal Nos braços da saudade lá ficou Olhando o céu azul e beijando o mar Nos braços da quimera agora estou Aldeias enfeitadas de mim É festa, é alegria a reviver Sorrisos, mais sorrisos dos amores E a banda toca até o sol nascer Sem feiras, sem pão-tribos, dar o cão Pescadores não são seus barcos ao mar Relembro tudo o tempo já passado E me agito para assim poder cantar Deixem meu coração em Portugal Nos braços da saudade lá ficou Olhando o céu azul e beijando o mar Nos braços da quimera agora estou Do cinto da mais alta céu azul e beijando o mar Depressa se transforma em brisa pura Assim deixam os meus olhos olhar A distância mais beleza e mais prudura Deixem meu coração em Portugal Nos braços da saudade lá ficou Olhando o céu azul e beijando o mar Nos braços da quimera agora estou Deixem meu coração em Portugal Nos braços da quimera agora estou Deixem meu coração em Portugal Nos braços da quimera agora estou Vou do lado da Inglaterra Bélgica, subi sem França Vou do lado da Inglaterra Bélgica, subi sem França Ver gente da minha terra De velhos nunca me cansa Ver gente da minha terra E ver luz nunca me cansa Não há gente como a gente Honesta e hospitaleira Desde o nosso continente Aos Açores e a Madeira Não há gente como a gente E quando a gente se abraça Nesta hora até sinto orgulho A Alemanha A Alemanha que é tão bela Todo mundo é com os seus furios Vi também Venezuela Depois dos Estados Unidos Vi também Venezuela Depois dos Estados Unidos Não há gente como a gente Honesta e hospitaleira Desde o nosso continente Aos Açores e a Madeira Não há gente como a gente E quando a gente se abraça Nesta hora até sinto orgulho Da nossa raça Desde a África do Sul Mochamburgo e Canadá Desde a África do Sul Mochamburgo e Canadá Não há gente como a nossa De certeza que não há Não há gente como a nossa De certeza que não há Não há gente como a gente Honesta e hospitaleira Desde o nosso continente Aos Açores e a Madeira Não há gente como a gente E quando a gente se abraça Nesta hora até sinto orgulho Da nossa raça Não há gente como a gente Não há gente como a gente Honesta e hospitaleira Desde o nosso continente Aos Açores e a Madeira Não há gente como a gente E quando a gente se abraça Nesta hora até sinto orgulho Da nossa raça Não há gente como a gente 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 Com sacrifício construímos nosso lar Uma casinha toda feita com amor Ficou bonita, dava gosto e a gente olhar Fazemos tudo o que havia de melhor Depois de um ano veio ao mundo a nossa filha A maravilha mais bonita que eu já vi Infelizmente entre nós já não havia O mesmo amor que um dia nos uniu São tantas voltas que o destino dá no tempo Nosso amor foi um momento E ficou na solidão A nossa casa hoje está alugada A família separada Nosso sonho foi o envão De vez em quando para matar minha saudade Pego o meu carro e às vezes passo por lá Em frente à casa então eu sofro de verdade Meu Deus do céu O destino dá no tempo O destino dá no tempo Nosso amor foi um momento E ficou na solidão A nossa casa hoje está alugada A família separada Nosso sonho foi o envão A nossa casa hoje está alugada A nossa casa hoje está alugada A nossa casa hoje está alugada A família separada E ficou na solidão A nossa casa hoje está alugada A família separada A família separada A família separada Nosso sonho foi o envão São tantos sonho São tantas voltas Que o destino dá no tempo Nosso amor foi um momento E ficou na solidão A nossa casa hoje está alugada A nossa casa hoje está alugada A família separada Morreu A mulher mais querida Que eu conheci nesta vida Era a maior joia minha Era a mulher minha mãe Que ao morrer morreu também Toda a alegria que eu tinha Era a mulher minha mãe Que ao morrer morreu também Toda a alegria que eu tinha Era a mulher mais bondosa A minha mãe carinhosa Mulher que eu tanto adorava Mesmo embora a pobrezinha Dava tudo o que ela tinha A quem mais necessitava Mesmo embora a pobrezinha Dava tudo o que ela tinha A quem mais necessitava Ainda lembro quando entrava Em tua casa e olhava O teu sorriso mamãe E agora vejo lembranças Que deixaste como heranças Que choram por ti também E agora vejo lembranças Que deixaste como heranças Que choram por ti também Falta pouco para o Natal Mas este não é igual Aquele Natal que eu conheço Tá em um presente guardado Pra ti meu ser adorado Sem ter o teu endereço Tá em um presente guardado Pra ti meu ser adorado Sem ter o teu endereço Eu já plantei Uma flor Como o símbolo do amor Cama desta mãe querida Na tua campa plantada Essa flor vai ser lembrada O resto da minha vida Na tua campa plantada Essa flor vai ser lembrada O resto da minha vida Logo de manhã Mais um dia a começar Lá vai um milhão de portugueses trabalhar E durante o dia Mesmo a labutar Há sempre uma melodia Pra cantar E ao fim dar o dia Da tarefa destinada Lá vai o português De regressa à casa amada À espera tem os filhos E a mulher também São a maior riqueza que ele tem O sol ainda está fora Vem o carvão sem demora Para assar umas sardinhas no quintal Vem a pimentos Vem o pão Não esqueça o garrafão Que é para acabar o dia Recordando Portugal Ao fim de semana Nas associações Lá vão os portugueses Lá vão os portugueses A alegrar seus corações E quando há festa É uma folia Canta e baila Um milhão com alegria Assim passa o tempo E amo cidade Nas asas do vento Volta de novo a saudade Esperando que a distância Venha um dia a ter fim Mesmo trabalhando Ele canta assim O sol ainda está fora Vem o carvão sem demora Para assar umas sardinhas No quintal Vem a pimentos Vem o pão Não esqueça o garrafão Que é para acabar o dia Recordando Portugal O sol ainda está fora Vem o carvão sem demora Para assar umas sardinhas No quintal No quintal Vem a pimentos Vem o pão Não esqueça o garrafão Que é para acabar o dia Recordando Portugal O sol ainda está fora Vem o carvão sem demora Para assar umas sardinhas No quintal Vem a pimentos Pimentos Vem o pimentos Não esqueça o garrafão Que é para acabar o dia Recordando Portugal O sol ainda está fora Vem o carvão sem demora Para assar umas sardinhas No quintal Vem a pimentos Vem o pão, não esqueço o carrapão Que é para acabar o dia, recordando Portugal O sol ainda está fora, vem o carvão sem demora Para assar umas sardinhas no quintal Vem a pimenta Me disseram que ela agora anda com o outro Num carro preto pela cidade a rodar No mesmo carro os dois passaram a noite Bebendo juntos para um de bar em bar Meu Deus do céu, diga que isto é mentira Se for verdade, quero saber por que razão Aquela entrou naquele maldito carro Junta com ele, ferindo o meu coração Carro preto, diz-me lá por que razão Feriste o meu coração Em o meu amor levar Carro preto, essa tua cor maldita Ao ver-te minha alma grita És-te quem me vai matar Meu Deus do céu, diga que isto é mentira Se for verdade, quero saber por que razão Aquela entrou naquele maldito carro Junta com ele, ferindo o meu coração Carro preto, diz-me lá por que razão Feriste o meu coração Feriste o meu coração Em o meu amor levar Carro preto, essa tua cor maldita Ao ver-te minha alma grita És-te quem me vai matar Carro preto, essa tua cor maldita Ao ver-te minha alma grita És-te quem me vai matar Carro preto, essa tua cor maldita Carro preto, essa tua cor maldita Carro preto, essa tua cor maldita Quero viver sempre contigo Pai, és o homem mais lindo que eu já conheci És meu pai e meu amigo Minha flor que outrora eu plantei Meu amor, princesa dos meus sonhos Tu, oferta platina que Deus me enviou Filha minha, luz dos meus olhos Papai Minha filha Eu Quero viver contigo a vida inteira Cantar, brincar, ver-te sorrir à minha beira Ai, se eu quero Ver Junto contigo as flores no nosso jardim Acordar de manhã, ver-te sorrir para mim Ai, se eu quero Tere, já é tarde E tem que ir para a escola Eu sei, meu bem Eu farei tudo para que não chegueis tarde Mas conta só mais um pouquinho comigo, está bem? Está bem, papai Música 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 Papai Minha filha Eu Quero viver contigo o fim inteiro Cantar, brincar, ver-te sorrir à minha beira Ah, se eu quero ver Junto contigo as flores no nosso jardim Acordar de manhã, ver-te sorrir para mim Ah, se eu quero ver Eu Quero viver contigo o fim inteiro Cantar, brincar, ver-te sorrir à minha beira Ah, se eu quero ver Junto contigo as flores no nosso jardim Tchau Eu vou embora Mas eu juro Que ainda vou voltar E o tempo Por mim já chora Tem de partir Para além do mar Para além do mar Tchau 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 Meu Portugal Tchau E chorando Tchau Vou-te deixar Tchau Foi em ti Tchau Mãe sem igual Tchau E aprendi a amar E aprendi a amar Adeus casa velhinha Adeus chão que eu pisei Adeus ó pátria minha Nunca te esquecerei Serás Serás sempre a primeira Serás sempre a primeira És sempre o meu torrão Levo a tua bandeira Sempre ao meu coração Tchau 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 Eu vou me amar Mas eu juro Que ainda vou voltar Foi em ti Mãe sem igual Onde nasci Onde vivi E aprendi a amar Adeus casa velhinha Adeus chão que eu pisei Adeus ó pátria minha Nunca te esquecerei Serás sempre a primeira És sempre o meu torrão Levo a tua bandeira Sempre ao meu coração Sempre ao meu coração Adeus Adeus casa velhinha Adeus casa velhinha Adeus chão que eu pisei Adeus ó pátria minha Adeus ó pátria minha Nunca te esquecerei Serás sempre a primeira Serás sempre a primeira És sempre o meu torrão Levo a tua bandeira Sempre ao meu coração Eu vou me amar Eu vou te ver 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 Viva Viva É a mãe dos filhos D'estas distantes Viva a Faurriva Viva a Faurriva És a colhedora de nós imigrantes Meia calda em viveiros É bem português Foi um dos primeiros Que a cidade fez Crescerá em progresso Homem de valor E o povo reconhece Que é trabalhador Viva Paul River Viva Paul River És a mãe dos filhos D'as terras distantes Viva Paul River Viva Paul River És a colhedora De nós imigrantes Viva Paul River 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 És a mãe dos filhos D'as terras distantes Viva Paul River Viva Paul River Viva Paul River Viva Paul River D'as terras distantes Viva Paul River 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 És a mãe dos filhos D'as terras distantes Viva Paul River 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 A rainha do meu peito Viva Paul River A mais bonita e mais formosa Do que a mais bonita rosa E do que a ágea mais perfeita Seu sorriso amarora Seus cabelos são dourados E seus lábios encarnados Como estão em Nossa Senhora Eu pensava que as estrelas Eram as coisas mais belas E mais brilhantes também Mas tem a mais formosura Uma luz ainda mais pura Os olhos de minha mãe Mas tem a mais formosura Uma luz ainda mais pura Os olhos de minha mãe Eu pensava que as estrelas Eu pensava que as estrelas Eram as luzes Eram as coisas mais belas E mais brilhantes E mais brilhantes também Mas tem a mais formosura Uma luz ainda mais pura Os olhos de minha mãe Mas tem a mais formosura Uma luz ainda mais pura Os olhos de minha mãe Eu pensava que as estrelas Eram as luz ainda mais pura Eram as luz ainda mais pura Eram as luz ainda mais pura Porque tu disseste um dia, abraçando os pequeninos Que é preciso ser menino para poder no céu entrar Fiz da minha juventude uma certeza, uma esperança Sou adulto e sou criança com vontade de sonhar Porque tu disseste um dia, abraçando os pequeninos Que se alguém quer ver o reino bem menino deve ser Hoje eu volto à minha infância e converso novamente Perguntando a toda a gente quando vai acontecer Quando vai chegar a paz, quando vai brilhar a luz Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai chegar a paz, quando vai brilhar a luz Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Porque tu disseste um dia, abraçando os pequeninos Que se alguém quer ver o reino bem menino deve ser Hoje eu volto à minha infância e converso novamente Perguntando a toda a gente quando vai acontecer Quando vai chegar a paz, quando vai brilhar a luz Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai chegar a paz, quando vai brilhar a luz Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai chegar a paz, quando vai brilhar a luz Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai chegar a paz, quando vai brilhar a luz Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai chegar a paz, quando vai brilhar a luz Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai chegar a paz, quando vai brilhar a luz Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai chegar a paz, quando vai brilhar a luz Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Como vai chegar a paz, como vai brilhar a luz Como vai acontecer o sol do reino de Jesus Como vai chegar a paz, como vai brilhar a luz Como vai acontecer o sol do reino de Jesus Como vai chegar a paz, como vai brilhar a luz Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel em sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Depois quando acabei pra mim olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que repetisse por favor E não dissesse tudo de uma vez E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Pensar como Jesus pensou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Depois quando acabei de repetir Seus olhos não saiam do papel Encosta em minha mão em seu rostinho Pediu que eu transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música